Aproveitando a conjuntura positiva e as perspectivas de retoma do turismo na Ilha do Sal, o Académico do Sal reforça a oferta turística e de lazer nos espargos com a reabertura da piscina semiolímpica, que já está em pleno funcionamento. A piscina semiolímpica está novamente em funcionamento e trata-se de uma alternativa de lazer e prática desportiva para os dias quentes de verão no coração dos espargos, conforme anunciou o presidente da Associação Desportiva Académico do Sal, proprietária do Investimento Desportivo de Utilidade Turística. A piscina está a funcionar de terça a domingo, portanto segunda-feira dia de folga de funcionários, das 10 às 7 da noite. E pessoas podem dirigir para ali ou fazer pacote diário, portanto onde é que eles têm, além da piscina, eles têm feição quente, ou usa só piscina, portanto mediante pagamento de uma tarifa diária. Também tem outra opção, que é mais vantajosa para toda a gente, que é a questão de sócios para a utilização de piscina. Apenas por um valor de 2.500 escudos mensais, uma criança tem aula de piscina 4 vezes por semana com um instrutor de natação e eu sofri na tempo de lazer, portanto ser piscina ou aquele bem-entender. Para um adulto é a volta de 3.000 ou 3.500 escudos, se não me falha a memória, mensal e também ele tem as mesmas regalias. Durante o fim de semana não tem feito pacotes interessantes, com música ao vivo e com atividades atrativas para a criança. Se no dia de criança não fazer uma atividade excelente, onde é que não vá naqueles hotéis não conseguir alguns materiais de brinquedos de piscina, não trazer, foi um dia espetacular para a criança, tudo que ninguém quer arrepender. E porque apesar do abrandamento do número de casos na Ilha do Sal, o bloqueio da transmissão da Covid-19 continua a ser uma preocupação, a direção do académico do Sal garante que está a seguir à risca todas as recomendações das autoridades sanitárias. Nós não temos sido muito rigorosos com o distanciamento, aliás foi com base nisso que não aumenta mais 100 metros quadrados para aquele fundo da área de lazer, de maneira que não aumenta, portanto, o número de mesa e distanciamento. Normalmente não têm sido visitas por várias entidades, EGAI, Proteção Civil e Polícia, e este é um reparote que não tem cumprido na íntegra aquilo que o nosso plano de contingência te propôs. E é claro que não crê rapidamente para não sair desse processo, porque não me esteja a rentabilizar essas coisas, esse projeto é um projeto de um clube de futebol que não tem nenhuma fonte de rendimento senão isso, e é muito mal se não continua com esse sistema ali sim de pandemia a nível do país. A entrada em funcionamento da piscina semiolímpica do Sal vem reforçar a oferta, tanto a nível desportivo como de lazer, para nacionais e estrangeiros, no momento em que o calor aperta, e todos aguardam pela tão desejada retoma do turismo, que se espera que aconteça o mais breve possível.